E vai caminhando, vai caminhando, vai caminhando, cala a fúria tá passando Um abraço Alberto, Academia Atena, estamos juntos irmão E vai caminhando Um abraço a todas as equipes aí que não esconda, presente Salvador hein Está pegando hein, equipe para, equipe night, olha o swing Vinte e vinte aperta, com a perna apertar tô bem Vinte e vinte aperta, com a perna apertar tô bem E se senta com tudo Equipe quase, equipe chora, equipe night, equipe desmatelo Família VIP E se senta devagar com o tempo, força, equipe 69 Equipe L, equipe da fúria, tamo junto hein Um abraço Maurício, tamo junto irmão Maurício Terral Equipe broca tudo, aleitou no parceiro Vai, 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 vai Falou Diego, Alvaro, tamo junto irmão Graças ao meu filho hein Chuca, 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 chuca Vale o swing E aí